Afinal, o que é consultoria de alimentos? Por que tantos profissionais da área de alimentos têm se interessado por essa forma de atuação? E realmente a consultoria de alimentos tem crescido bastante em nosso país e que bom isso, né? Estamos gerando inúmeras possibilidades de atuação para esses profissionais da área de alimentos que muitas vezes o mercado de trabalho não oferece. Mas o que é a consultoria? Como que ela funciona? O que envolve uma consultoria de alimentos? E por que era uma área de alimentação tão vantajosa? Fica aqui comigo nesse vídeo. Se você veio parar no meu YouTube justamente querendo procurar respostas sobre consultoria, você está no lugar certo. Eu quero te ajudar a alavancar sua carreira através da consultoria. Então, vem comigo! A consultoria de alimentos é uma prestação de serviços que o profissional da área de alimentos pode oferecer para os seus clientes, que pode ser indústria de alimentos, como também serviços de alimentação. Indústrias de alimentos trabalham com fabricação de alimentos e bebidas em grande escala, né? Então, existe um processo de fabricação aqui nesse setor. Já os serviços de alimentação trabalham com a manipulação de alimentos. Então, prepara alimentos que vão ser manipulados e consumidos o mais rápido possível, tá? Ou imediatamente com uma data de validade bem mais curta do que um produto de uma fábrica que envolve outros processos, outros ingredientes, outras matérias-primas, conservantes, que permitem que esse alimento tenha uma validade maior, tá? Entendendo isso, eu como profissional da área de alimentos posso atuar como um consultor, tanto na indústria como nos serviços de alimentação, trazendo a solução para um problema ou a melhoria, né? Para algo que o dono, os gerentes, a empresa, o estabelecimento entendem que é importante, tá? Então, o consultor pode ajudar um serviço de alimentação, e aqui a gente vai focar em serviço de alimentação porque é a minha área específica, tá? Então, o consultor pode ajudar um serviço de alimentação a resolver problemas de rotina, atender a vigilância sanitária, é um deles, mas também problemas com desperdício, problema com perda de produtos, com a baixa produtividade de manipuladores, com a baixa venda, um faturamento ruim, um cardápio que não vende, um fornecedor que não atende, enfim, com várias necessidades diárias, que nós chamamos de consultoria operacional, mas também pode ajudar o serviço de alimentação a crescer, ou seja, fazer com que esse estabelecimento tenha uma padronização que permita uma produção melhor, também ajudar o estabelecimento a vender mais, ajudar esse estabelecimento a ter mais unidades na cidade, a divulgar melhor os seus produtos, os seus serviços, ajudar o estabelecimento a virar uma franquia, por exemplo, a ter um processo novo, ter um cardápio novo, com outros processos, outras operações, uma manipulação diferente, incorporar um equipamento novo que vai melhorar o processo, então nem sempre a gente vai trabalhar com solução de problemas, a gente também pode trabalhar com melhorias, né? Mudar a estrutura da cozinha para ter um processo melhor, enfim, existem várias possibilidades aí dentro da consultoria, tanto operacional como estratégica, tá? O consultor, ele trabalha dentro do serviço de alimentação de uma maneira pontual, ou seja, estabelecimento contrata-se profissional para que ele traga essa solução, essa melhoria, de acordo com uma necessidade ou algumas necessidades específicas. Então, o consultor é quem analisa o problema, identifica as causas e direciona as possíveis soluções que existem, que pode ser uma solução, podem ser várias, e aí o dono escolhe a melhor solução para ele naquele momento. O consultor vai trabalhar junto com o dono, gerente e equipe para trazer então essa solução, essa melhoria desejada e o processo de consultoria se encerra. O ideal é que você tenha diferentes serviços para oferecer para o mesmo cliente para que você possa atendê-lo mais vezes, tá? Mas não confunda consultoria com acompanhamento. Uma consultoria, ela vai trazer uma solução, ela pode levar um mês, dois meses, três meses, mas a consultoria não é algo eterno, você vai ficar anos no mesmo cliente, tá? Isso não existe, não é mais consultoria. Se é acompanhamento, é um controle de qualidade que a empresa quer ter, e pode sim te contratar para isso também. Mas eu não posso chamar isso de consultoria. Consultoria realmente é um atendimento personalizado para um cliente para resolver um problema ou para trazer uma melhoria, ou seja, para trazer a solução que esse cliente precisa para uma determinada necessidade, tá? E no universo da alimentação existem inúmeras possibilidades de serviços, inúmeras possibilidades de atuação para um consultor de alimentos que vão vir de encontro ao nicho que ele quer atuar e as necessidades que esse nicho tem, tá? É essencial que você, como consultor, saiba isso. Onde que eu falo com mais profundidade sobre esse assunto e posso te ajudar a entender a consultoria e saber atuar como consultor oferecendo os melhores serviços para o seu cliente? Na minha imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação que acontece em todo o Brasil? Se você quiser saber mais sobre a imersão, deixa aqui embaixo nos comentários o seu interesse que a minha equipe vai te responder e poder te ajudar a se inscrever na imersão mais perto de você, tá? Já acontece em todo o Brasil, temos várias cidades, nossa agenda já está aberta, você pode fazer parte de uma das turmas e poder realmente alavancar a sua carreira através da consultoria. Quer saber mais sobre esse assunto? Deixa aqui embaixo nos comentários. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. No próximo vídeo eu quero te ajudar com os seus clientes que não se interessam pelos seus serviços e por isso você não consegue fechar contrato. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica comigo, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!